O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, que é obrigatório para profissionais que cursaram medicina no exterior e que querem atuar aqui no Brasil, vai ser aplicado neste ano também aos alunos do sexto ano de medicina de instituições brasileiras. As inscrições começaram hoje. É a terceira edição do Revalida. O exame é realizado por quem fez medicina fora do país e precisa de um registro permanente para trabalhar no Brasil. São duas provas, uma com 110 questões objetivas e cinco discursivas. Essa avaliação ocorre em 25 de agosto. A outra etapa é para avaliar habilidades clínicas com situações reais de atendimento. Está marcada para 19 e 20 de outubro. Só faz esta segunda etapa quem conseguiu nota mínima de 88 pontos na primeira prova. No ano passado, 884 candidatos prestaram o Revalida e o índice de aprovação foi de 9%. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que realiza a avaliação, defende que o exame está de acordo com o que é ensinado em cursos de medicina nas universidades brasileiras. A prova é feita com muita competência, com muito cuidado, observando as competências e habilidades que se exige de uma pessoa dentro dos padrões de qualidade que o Brasil já definiu para os seus profissionais, nesse caso de medicina. O Revalida vai ser realizado neste ano em dez capitais, quatro a mais em relação ao ano passado. A outra novidade é que o exame também vai ser feito por alunos do sexto ano de medicina. Mas não vai ser obrigatório, é voluntário. A expectativa é que 3.700 formandos prestem a prova. Um coordenador responsável vai inscrever os estudantes de cada instituição. O resultado não tem valor acadêmico, nem vai ser divulgado ou interferir no diploma. Não é uma avaliação do estudante sextanista de medicina, não é uma avaliação dos cursos de medicina, não é uma avaliação das nossas escolas de medicina. A participação é voluntária para auxiliar o Brasil a ter instrumento de avaliação cada vez mais qualificado. As inscrições para o Revalida vão até o próximo dia 30 e só podem ser feitas pela internet. Para a primeira etapa, o custo da inscrição é de R$ 100. Já para a segunda fase, o valor é de R$ 300. Os estudantes do sexto ano de medicina das instituições brasileiras só vão fazer a prova com testes, questões e questões discursivas. E para eles, a avaliação é de graça.